É que o povo se estressou porque a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê? Mas me perdoa meu amor porque se apenas conversou Uai! Já lancei três hits, mas preste atenção E agora se concentra e vai tremendo até o chão E concentra na batida, vai, não para não Treme, 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 treme até o chão O que tu tá dizendo não vai me interessar Porque eu chego no baile com a bunda, eu vou ficar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Vou fazer se concentrar, tu presta atenção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar É que o povo se estressa só porque a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê? Mas me perdoa meu amor porque só apenas conversou Já lancei três ritmos, preste atenção E agora se concentra e vai tremendo até o chão Se concentra na batida vai, não para não Treme, 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 treme até o chão O que tu tá dizendo não vai me interessar Porque eu chego no baile com a bunda eu vou clicar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Vou fazer se concentrar, tu presta atenção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar E aí, já fui, eu estou mais um de pente Uai